A Nápoles é uma das cidades em Goiás com mais vagas de emprego, tem oportunidade em todas as áreas. É tanta empresa querendo contratar que de seis em seis meses elas se juntam e fazem um feirão de vagas. A Ana Paula é auxiliar de contabilidade, mas está desempregada há mais de três meses. Ela quer um novo emprego, por isso participou do feirão. No meu caso eu tenho experiência, mas o que está faltando acho que é as empresas saberem, né? Mais de 100 pessoas passaram por uma agência de emprego de Anápolis nesta sexta-feira em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E as áreas são as mais diversas. Tem oportunidade para vendedor, auxiliar de departamento pessoal, estoquista e motorista de caminhão. Nós fazemos esse feirão uma vez por semestre e nós hoje estamos tentando preencher mais de 110 vagas. Nós temos hoje 30 empresas fazendo o processo aqui com a gente de parceria. A geração de empregos em Anápolis desacelerou no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. De acordo com o Caged, o saldo neste ano foi de 1.848 novas contratações. No ano passado foram 2.105 contratações. O Danilo está com esperança de conseguir um emprego. Estou desempregado, menos de um mês. A expectativa é que encontre uma nova porta de emprego. E alguns trabalhadores podem ter mais oportunidade na hora de procurar um novo emprego. É que de acordo com o Caged, o grupo que mais gerou contratações foi o de trabalhadores de produção de bens e serviços industriais. O saldo deste setor ficou em mais de 600 vagas em Anápolis. O que temos percebido aqui no Cine em Anápolis é que o perfil de candidatos que nos procuram são homens com faixa etária entre 30 e 50 anos e com ensino médio completo. O Juan está feliz. Foi ao feirão de empregos e já está empregado. Eu participei da entrevista e aí pretendo trabalhar como jovem aprendiz. E é uma felicidade minha poder fazer isso. Obrigado.